Olá pessoal que acompanha o canal Amantes da Chuva Olha só, filmando aqui pra vocês Hoje, 20 de outubro de 2024 A chuva voltando a cair aqui no sertão da Bahia Aqui em Tecto, sudoeste baiano A primeira chuva aqui foi 16 de outubro Quarta-feira passada, hoje é domingo E a terra já está molhada Já está nascendo mato Como vocês observam aí O babuji já está nascendo As flores da cebolinha do sapo, cebolinha do campo Cebolinha brava já saíram Elas saíram nas primeiras chuvas Aqui é uma área de caatinga Nesse exato momento que estou registrando Uma chuvinha caindo aqui Neste lugar Olha só, o mato ainda seco, né? O morto, esses rasteiros estão mortos As árvores ainda sem folhas Mas daqui a alguns dias vai estar bem verde, né? Que vai sair as folhas A caatinga perde as folhas na época bestiais, né? As plantas, as árvores E aí quando chove ela começa a surgir novamente É uma transição impressionante E olha aí Estou com um guarda-chuva aqui Está bem fresco agora De quarta-feira até o dia de hoje 60 milímetros registrado Aqui no meu pluviômetro Que eu tenho aqui na cidade Olha aqui, olha aqui Aqui uma parte de caatinga Dá para vocês verem aí, olha Aqui o mato começou a soçar aí umas flores, né? Já começam a surgir as brotações Vamos caminhar um pouco aqui Para quem está chegando no canal Que gosta de chuva Deixa aquele like Eu me chamo Lucas Eu apresento para vocês aí Três canais, né? Que é o Amantes da Chuva Esse que eu estou transmitindo Gravando esse vídeo E também o canal Desbravando o Sertão Que é o meu outro canal Que tem mais de 97 mil inscritos Na data de hoje Se você não for inscrito Se inscreva nesses canais Eu irei agradecer Também eu tenho um canal Chamado o Cotidiano do Sertão Que é o canal terciário Eu posto menos lá Por enquanto Mas em breve vai ter mais vídeo lá também O principal é o Desbravando o Sertão E o Amantes da Chuva Eu posto as chuvas Principalmente do Nordeste Agora a chuva Temos diminuído Está neblinado Sobeu bem A noite A madrugada A terra está molhada E vocês podem observar Que o Mato está nascendo Eu vou postar um outro vídeo Nesse local Do canal Antes e depois Eu vou mostrar O antes Eu filmei aqui Esse local já Antes de chover Antes de nascer esse mato Já começa a nascer E vou postar aí no canal Quando estiver bem verde aqui Um mato grande Para ter aquela referência Antes e depois Ali tem outra área de Catinho ali Já está ficando verde Ali é um fundo Está a cidade Tecnou É ver uma formação De chuva Surgindo lá No horizonte Infelizmente Agora O pessoal Ligou o som Eu não sei se vai ter Direito autoral Nos vídeos Os copinhos Começando a voar Vamos ver se a gente Está a achar a casa deles Vamos ver se é Aqui nesse Bundo de rede Olha o mato Está nascendo Pessoal Aqui tem uma casa De cupinho Mas não está saindo Daqui não O negócio é que Ligou o som ali O som alto E aí atrapalha Pode ter direito Autoral E eu perder o vídeo Por conta Desses áudios Infelizmente Pessoal Liga o som Não só para eles Mas liga Para todo mundo Ouvir Eu não quero ouvir Olha aí Aqui é unha de gato Está brotando também Está com Com algumas Com algumas Folhas E aqui Impressionante Isso aqui Olha aí Olha aí A catinha Estava adormecida Olha o tanto de broto Deixa eu tentar focar aqui Olha o tanto de broto Que está saindo Olha o tanto O dia que eu passei aqui Três dias atrás Não estava assim não Eu passei aqui No mesmo local Impressionante Isso Então agora a chuva Engachou aqui Na unha de gato Tirei Aqui tinha um pé De maracujá Da catinha Tinha não Tem ainda aqui Esse ramo aqui É maracujá da catinga É uma frutífera O suco é muito bom Não tem fruto Porque já caiu Mas a água O cipó está aí ainda Está chovendo Logo vai brotar E vai produzir Frutos Olha o tanto de folhas Que tem no chão Aqui Essas folhas Que as plantas Perderam Durante a estação Da seca Para sobreviver A seca Aí agora Vai surgir Novas Folhas Como já está surgindo Tem uns pássaros Ali Lá dentro Do jeito de inverno De previsão de chuva Até amanhã E depois Da semana que vem Também tem Olha como é que está bonito Graças a Deus A chuva voltou Estava precisando demais O sertão agora está molhado E olha o mato Nascendo aí Os pássaros cantam Aqui tem um pé de cansação Esse aqui é tipo Ortiga Buraco aqui Que eu não sei o que é Mexeu hoje na terra E aqui é o cansação Aí tem uma coceira desgramada Desculpa a palavra Beleza pessoal Até o próximo vídeo Aqui no canal Amantes da chuva Deus te abençoe Amantes da chuva Amantes da chuva